Salve galera Douglas, Bullet Nareco, mais um vídeo aí para o canal de Flash Day E hoje a gente tá aqui no posto de gasolina, tá galera? Eu vou abrir todas as tampinhas que eu tenho, tá? Pra ver quantos jackpot a gente consegue aqui E se vem coisas boas, tá galera? O que acontece, eu já fiz alguns testes aqui, tá? Antes de rodar todas essas tampinhas, tá? Eu rodei mil tampinhas, tá? No valor de 10 em 10 E eu consegui 6 jackpots, tá galera? E depois eu rodei mais mil tampinhas No valor de 20, tá? Vou mostrar aqui pra vocês Eu tô com 20 mil tampinhas Aí eu roletei mil tampinhas, né? Apostando 20 E veio 4 jackpots, tá? E depois eu apostei em 50 Pulei pra 50, tá galera? Joguei mais mil fichas Apostando 50 E veio apenas 2 jackpots, tá galera? Então, testado e aprovado Se você quer ganhar Bastante tampinhas É o bug, tá galera? Você vai fazer o bug que tem aí no canal É só olhar na descrição do vídeo aí Como fazer o bug das tampinhas, tá galera? Agora, se você quer jackpot É de 10 em 10, tá galera? Então, a gente vai rodar 20 mil tampinhas aqui De 10 em 10 Pra ver quantos jackpots Vem, galera É muita tampinha, mano Eu tô muito tempo fazendo isso daqui Pra trazer esse vídeo pra vocês, tá galera? Então, já se inscreve aí no canal Deixa sua avaliação aí no vídeo, tá? E vamos que vamos Vou deixar no automático aqui, tá? E vamos fazer a contagem aí De quantos jackpots a gente consegue no total, tá galera? Eu já tô com o caderno aqui marcado Mano, a intenção aqui é gastar as fichas, tá? Eu não tô aqui pra ganhar ficha Tanto que eu tenho Mano, acho que eu devo ter mais umas mil guardadas, tá? Que eu não trouxe Por conta do bunker Delegacia Essas caixas sempre vêm ficha E eu deixo guardada lá no bunker Deixo lá na minha base, tá? Essas aqui foi só que eu consegui no bug, tá? As que eu comprei e ganhei Tá tudo por aí, tá galera? Acho que deve ter até umas 200 nas minhas mensagens, tá? Vamos ver quantos jackpots a gente consegue Com 20 mil tampinhas, galera É muita tampinha, tá? E tem um esquema aí também, tá galera? Que no vídeo eu tô ensinando Tem dois vídeos O primeiro jackpot, tá? Um jackpot Vamos... É de maneira aleatória, tá galera? Independente aí do que você escolher Já tá programada aí Qual você vai ganhar Que é sempre o menor, né? Vamos ver se a gente consegue Com essas 20 mil tampinhas Alguma peça do ATV Mano, é bem difícil, tá? Mas vamos ver se a gente consegue, tá? É... Que nem eu tava mencionando O vídeo que eu ensinei A fazer o bug das tampinhas É limpando dados, tá galera? Só que é o seguinte Demora muito limpar dados, tá? Porque você vai limpar dados Aí o jogo vai iniciar de novo Vai carregar lá a sua conta da Play Games Vai pedir pra você colocar o código Mano, eu tava quase desistindo já De fazer isso, tá galera? Só que é o seguinte Eu lembrei de colar pasta, tá? Dá pra colar pasta Colar pasta é bem mais fácil Bem mais rápido, tá? Eu não uso muito colar pasta Porque às vezes você morre no local Lá e você nem salvou a pasta Então já puf, já limpo dados, tá? Já é automático, tá? Mas aí Este pra limpar Pra colar pasta É o melhor modo aí Pra você tá farmando as tampinhas Porque não vai pedir nada, tá? Tem um vídeo aí no canal ensinando Vai tá na descrição aí do vídeo também, tá? Só você ir lá Se caso não achar Comentem aí Que eu deixo no seu comentário O vídeo e tal O link do vídeo pra você assistir Colar pasta é muito mais simples, tá galera? Porque não vai precisar ali Carregar o seu e-mail Não vai precisar nada E ainda é mais seguro Porque você vai ter a pasta do seu jogo Salva no seu celular E isso é bom você fazer Pelo menos uma vez por semana Uma vez por mês Tá? Porque esse caso aí Ou até antes do jogo atualizar, tá? Opa, dois Até antes do jogo atualizar, tá galera? Porque o negócio é o seguinte Ó, vê a cinza de novo Nessa atualização aí Pode ser Sei lá Aconteça aí algum bug Você não consiga alugar, tá galera? Se você tem o save do seu jogo Salvo no seu celular É só você copiar ele, tá? Que vai acabar com este erro Você vai conseguir jogar de novo Então É uma forma aí Mais rápida De você tá Fazendo este bug E também um modo aí De segurança para você mesmo Na sua conta, tá galera? Então vamos lá A gente já conseguiu dois jackpots, tá? Tem muita tampinha aí É, mano Eu não vou acelerar o vídeo não, tá galera? Então eu espero que você assista o vídeo até o final, tá? Que a gente vai estar aqui comentando Cada passo, tá? Eu não tô nem ligando ali pras tampinhas Mano, vai demorar muito pra essas tampinhas acabarem, tá? Vamos ver quantos jackpots a gente consegue Já conseguiu dois Não veio tantas coisas interessantes assim, tá? Esqueci de mostrar o meu baú Meu look chest É, ele tá vazio, tá? Deixa eu sair aqui e mostrar pra vocês Que a gente vai encher Deixa eu dar stop aqui Eu não tenho nenhum item ali Só o que a gente já ganhou, tá galera? Então a gente vai ver quantos itens a gente consegue também Com essas 20 mil tampinhas, tá? Então é isso aí, tá galera? Dois, ó Três jackpots Eu já tô anotando aqui pra ver quantos que a gente consegue no total, tá galera? Olha lá, veio o C4 Mano, eu tô com Isso é brincadeira Eu acho que eu devo ter uns três ou quatro baú do C4, mano Eu não sei mais onde eu guardo coisa Eu tô levando coisa pro bunker, tá galera? Porque o negócio é o seguinte Eu tô... Tem um ATV, tá? Pra colocar as placas de aço Eu não tô colocando as placas de aço lá Porque eu não tenho Eu não completei o FortiMoz, tá? Eu fiquei... Mano, eu não fiquei nem no top 10, tá? Eu achei muito errado isso Eu tava no top 5 Aí fui caindo, caindo, caindo Na última semana eu caí do top 10, tá? Então, mano Eu não ganhei praticamente peças nenhuma do ATV Meu ATV tá... Tá fraco, tá galera? Então o negócio é o seguinte Eu tô querendo focar mais na minha base Em construir o meu cofre Faltam algumas paredes lá para level 4, tá? Pra eu poder tá fazendo ali E já era invasão, tá? Mas como é que a minha base também já... Mano, eu lotei minha base de mina, galera Tipo, eu fiz a... Não sei se você já viu a minha base Ela é um paredão, tá? Uma muralha eu fiz Eu quebrei, tá? Essa muralha Deixei só uma, era duas Eu quebrei E dentro de cada parede Eu coloquei uma mina, galera Então, quando o invasor Quebrar ali, tentar me invadir Ele vai pisar na mina, galera Mais um ali, quatro, tá? Então, eu quero fazer até esses testes aí Depois da invasão Porque se o invasor Ele morrer na sua base Ele deixa os itens também, né, galera? Já pensou? O cara vem de VSS Vem cheirar as armas E pão na mina Nossa, agora vai ser super da hora, tá, galera? Então, eu tô só fazendo as missões lá É... Dos Raiders lá Pra poder tá invadindo, tá, galera? É... Tá pedindo pra eu achar um C4 Eu pensei que aqui contava, né? Mas aqui eu tô ganhando Sei lá Eu já ganhei um monte de C4 aqui E não contou, tá? Ah... E depois eu vou fazer aquelas missões lá Agora que tá tendo tempo, tá? Porque... Essa temporada aí, velho Tava embaçado, tá, galera? Tava embaçado Mano, é muita tampinha, velho Muita tampinha, mano Nossa Senhora, velho O negócio é o seguinte, tá, galera? Eu acho que eu vou Dar uma aceleradinha aí no vídeo sim, viu, mano? Que é muita... Eu só vou parar aí É... Quando eu atingir os jackpots, tá, galera? Nossa Senhora Ah, mais um jackpot, tá? Cinco Vamos lá É, viu? Mano Pela minhas contas aí Até o sexto... Eu fiz até o sexto jackpot, tá? Eu gastei mil tampinhas De dez Deu seis jackpot Vamos ver se é isso mesmo Se chegar até mil Lá vai ser seis jackpot, tá? Aí depois daí eu não sei mais, tá, galera? Então Eu só sei só até mil Então praticamente essas soletadas aqui Eu já sabia os prêmios que iam vir, tá, galera? Tem mais um jackpot pra vir Antes de... De eu gastar mil tampinhas, tá, galera? Show de bola aí Esse... Mais um jackpot Seis, tá? Aparentemente Esse é o último Antes de eu gastar as mil tampinhas, tá? Agora eu já não sei É no escuro, tá, galera? Os prêmios que vão vir aqui Eu já não sei, tá? Esses aqui Até o sexto Foi onde eu fiz a contagem, tá, galera? Então vamos ver aí Até onde a gente... Mano, é muita tampinha, velho Dezenove... Nossa, dezenove mil, mano Eu não consegui juntar tudo isso, velho Meu pai amado Tem que minimizar umas duas peças da TV Ô, sonho Ó, então é isso mesmo, tá, galera? Olha lá Mil tampinhas já foram embora Praticamente E veio seis jackpots, tá? Daqui pra frente Daqui pra frente Eu já não sei Que prêmios vão vir Tá, galera? Então Vamos lá Aí, galera Mais um jackpot, tá? Esse daqui Eu não sei o que vai vir C4 Deixa eu marcar aqui Sete jackpots Mano Eu não tô querendo C4 mais, tá? Eu tô cheio, mano Pra mim é arma Arma Se vim M16 M... AK47 É... Mano É isso, tá, galera? Mais um jackpot, tá, galera? Oito Deixa eu marcar aqui Oito jackpots, tá? Mano Aí Arma Show de bola, tá, galera? Mano C4 é bom Mas Velho Eu tô muito cheio de C4 Eu acho que eu tô pra um ano Mano Mano Eu tô cheio de C4 Tô com os quatro baús duplos aí De C4, tá? Mais um jackpot Nove Tá Vamos ver Arma Ou peça da TV Tá bom também Essa placa de aço De alumínio Também é bom, tá? Vamos lá De novo Beleza, galera Mais um jackpot Eu demorei Porque eu fui atender o telefone ali Mano Lenilda Meu Deus do céu, mano Todo dia me liga Atrás dessa Lenilda Até eu tô atrás dela Pra bater Não bater não, galera Pra cobrar ela, tá? Meu Deus do céu Todo dia me ligam Atrás dessa Lenilda, tá? Então são 10 jackpots aí Vamos lá Pra ver Mano 1.800 tampinhas ainda Tá, galera? Nossa, mano Se não vir uma peça da TV, mano Mano Chore por mim aí, velho Beleza, mais um 11 Rapaz Vamos ver, vamos ver, vamos ver C4 C4 Não quero C4 Não quero Será que dá pra reciclar C4 Eita Mais um 12 Mano Peça da TV Peça da TV Peça da TV O AK47 Mas tá bom, tá? Esses itens aqui não são tão fáceis de conseguir assim, tá? A gente que consegue por conta do bug Mais um jackpot, tá? 13, galera 13 jackpots Deixa eu marcar aqui Agora veio Vamos ver Tá bom Tá bom, mano Minigam Eu acho que eu tô com um baú Um baú cheio de minigam também, tá, galera? Mas eu não recuso não Minigam é muito bom Beleza, mais um 14 14 jackpots Vamos ver se a gente consegue agora alguma peça Mais uma arma, tá, galera? Show de bola Show de bola mesmo Mais uma arma Pra gente tá modificando E vamos continuar Mano, 17 mil tampinhas ainda Tem muita coisa pela frente Eita, já veio a arma de primeira, tá, galera? Eu acho que agora vem Mano, uma peça da TV, mano Nessas fichas tem que vir, velho Jackpot Mais um Agora, mano Tomara que não venha a C4 Vamos lá Tenta de novo Mais um jackpot, tá, galera? Com esse aí já são 18 Deixa eu ver aqui 18 jackpots E ver o placa de alumínio Tá, galera? Tá bom Continuando Eita, mais um 19 Caramba, galera Não foi nem metade das tampinhas ainda, mano Mais um C4 Meu pai amado Viu, mano? Ô, C4 Mais um Opa 20 jackpots Vamos ver se agora vem Opa, opa, opa Ah, rapaz Não vou nem falar nada, hein Não vou nem falar nada Porque é bom Vamos lá Beleza, 21 Tá, pega, mano Opa, jackpot Tá, veio o mais fraquinho ali, tá? Confirma e se embora Mais um 22 22 jackpots Beleza, minigun Show de bola Vamos continuar lá Pra ver Tem que vir peça da TV, galera Mais um 23 Vamos ver se agora vem a peça da TV Galera Pra você ver Eu já gastei quase 4 mil tampinhas E não veio A peça da TV Tá Então vamos continuar aqui, né? Pra ver se a gente consegue Essa peça Mais um 24 Tá, pega, mano Confesso que Mano, não acredito que eu juntei tudo isso de tampinha Viu, galera? Mano do céu Velho É muita tampinha, mano Não foi nem metade ainda, mano Mais um 25 Rapaz, 25 jackpot Já, mano Rapaz, e só vem C4 Eu só tô bravo que tá vindo C4 Porque eu tô cheio, né? Quando tava faltando Eu tava numa felicidade Que tava ganhando C4 Show 26 26 Vamos ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, agora vem Quase Quase nada Show mais um 27 Beleza Mano, é uma coisa que eu não... Ah, mochila não, velho Esse daí, mano Eu vou reciclar essa mochila Eu já tô com os dois baús de mochila tática, galera Mais um 28 Rapaz, eu não tô jackpot Tá, galera Vai ser 4, tá? Tá difícil, hein? Até agora Mano, imagina se eu estivesse gastando tudo isso no jogo, tá, galera? É, só vale ressaltar aí Que não... Não importa se eu rodar de 10, de 50 A única diferença que vai ter É na quantidade de tampinhas que eu vou receber, tá, galera? Os prêmios do jackpot não mudam De 10, 20, 30, 40, 50, tá? Show de bola 29 Agora vem É Vai ser 4, tá, galera? Parece que tá repetindo tudo Opa 30 30 jackpots Vamos lá, vamos lá, vamos lá A TV A TV Não veio Mano, 1400 14 14 mil fichas Vamos que tá indo pra metade, hein? Mais um 31 Opa Beleza, veio o AK Show de bola AK Passando de AK Jackpot Cadê? Peraí, opa Deixa eu marcar aqui 41, tá, galera? 41 Vamos lá Tá, beleza Continuando, então Jackpot 42 Vamos ver Vamos lá Quase pensei que veio uma peça da TV de novo, tá? Vamos lá Continuando Mais um jackpot 43 43 Vamos lá Tá, veio o piorzinho, tá, galera? Mas tá suave Mas tá suave, vamos continuar Opa, mais um 44 Beleza Mano, esse vídeo aqui vai dar uns 10 gigas, velho De... Sorte que eu vou acelerar, hein, mano Nossa, velho Checkpot 45 É agora que vai vir a peça da TV Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vem um AK-47 Show de bola, tá, galera? Muito bom um AK-47, tá? Opa Mais um 46 Tá? Eu não gosto quando vem C4, velho Tá bom Show de bola Show de bola C4 só tô reclamando porque eu tô tendo bastante, viu? Nossa, porque tava falando Opa 47 Tá 47 Olha lá, e veio C4 Tá bom, tá bom Vamos pra próxima, então Esse é o número 48 Deixa eu ver 48 Vamos ver o que vem nele E já, mano Eu quase pensei que havia a bateria ali, tá? Mas tá bom Show de bola Vamos lá Opa Mais um jackpot Esse é o número Pera aí 49 Tá? Até peguei um cafezinho aqui, tá, galera? Tá tenso, tá, mano? Nossa, não tá nem na metade, tá? Mais uma arma Então vamos continuar aí Opa Esse é o número 50 50 jackpots, tá, galera? Comenta aí se você já conseguiu fazer 50 jackpots Eu consegui, tá, galera? Vamos continuando, tá? Vamos lá Esse é o número 51 Tá, galera? Vamos ver Nossa, veio o C4 logo de primeira, mano Eles gostam de dar C4, hein? É... Poderia ser arma Mas vamos lá Opa, mais um Esse aqui é o 52 Tá, galera? 52 Mais uma peça AK47 Mano Show de bola Tuxa de AK, mano Da hora Opa Opa 53 53 Vamos lá Ver se agora vem Tá, galera? Tá M16 Show de bola Opa Opa Continuando, tá? Beleza Mais um jackpot Aqui é 55 Tá Vamos agora aqui Colocar Epa Nossa, mano Eu já devo estar aqui pro baú Eu não vou nem ver aquele baú Tá, galera? Tomara que dê pra encher ele Muitas vezes Ele tá com uma 9 mil Tá quase indo Tá, galera? Já rodamos mais da metade Aí Opa Mais uma transmissão 56 56 Tá Vamos lá Arma M16 Suave Tá, galera? Opa Agora é 57 57 Beleza Aê Mais um M16 Tá Show de bola Show de bola Continuando Opa 58 58 Agora veio a bateria, hein? Tá bom Tá bom Tá bom Placa de aço Tô precisando pra TV Tá Show de bola Opa 59 59 Tá Beleza M16 De novo Tá, galera? Tô cheio de arma Estouro Continuando Beleza Sexta Porra Sexta jackpots Mano Tá Cacetada Vai ser Quatro Vai ser Quatro Galera Tá bom Coloca aí Vamos que Vamos Opa 61 61 Jackpots Vamos ver O cara O que vem Mano 2222 Agora É a decisão 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 Vamos ver Ah Minigun Tá bom Tá bom Beleza Esse aqui é o jackpot 62 Vamos lá Vou abrir todas Nossa Veio rápido Agora essa Tá Ela tá querendo Que eu acabe logo Com isso Tá, galera? Então vamos lá Show de bola 63 Jackpots Até agora Tá, galera? Vamos ver Agora Opa Ah Tá bom Tá bom Tá bom Vamos lá Continuando Eita Aqui Agora foi mais um jackpot Esse 64 Jackpots Tá, galera? Vamos lá Só vem o O item mais simples Tá, galera? De vez em quando Vem um item bom ali Vamos continuar então Opa Esse aqui é o 65 65 jackpot Vamos ver o que vem nele Opa Tchan 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 Vai vir tudo igual Todo mundo já sabe, né? Que vai vir Ah Quase pensei que ia vir a TV de novo Opa 66 66 Será que agora vem A bateria ali? Não Não vem a bateria Tá, galera? Mano Eu tô mais de uma hora Gravando isso aqui, hein, galera? Deixa o seu like aí, galera Se assistiu até aqui, tá? Show de bola Esse aqui Deixa eu ver 67 Tá Vamos ver o que vem nele Beleza Tá, galera? Vamos lá Continuando Vem uma peça só da TV até agora, hein? 7 mil moedas eu tenho Beleza, galera Mais um jackpot aqui, tá? 68 Meu celular chega Tá quente Vamos ver o que vem Show de bola Mais um AK, tá, galera? Então vamos lá Continuando, tá? Opa Mais um 69 Tá, pega Será que a gente chega A uns 100 jackpots? 100 jackpots, hein? Já pensou? Vamos lá Continuando Tá, beleza? Vamos lá Então Se 70 70 Opa Vamos ver o que vem nela A última, tá, galera? Vamos clicar nessa É, viu? Piorzinho Podia ter pelo menos Vindo a AK, né, mano? Beleza Vamos lá Opa Mais um 71 Tá Vamos ver o que vem nele Opa 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 C4 Tá, galera? E agora Uma peça da TV Eu acho que eu consegui Foi 4 ou 5 peças Do ATV Aqui nesse cassino Se eu não me engano, tá? Eita Agora é 83 Checkpots 83 Vamos ver o que vem nele C4 Mais um C4 Tá, galera? Confirmar E vamos que vamos Beleza, beleza 84 Tá Será que agora vem Opa Opa Não Caramba Podia ter vindo um AK, tá, galera? Mas vamos lá Continuando 4 mil moedas Show de bola Show de bola 85 85 Opa Vem uma arma A última tampinha Caramba Eu queria uma arma Mas tudo bem Depois a gente vai ver O tanto que já veio Tá, continuando Opa Esse aqui é o 86 Jackpot 86 Tá, galera? Olha lá Tá bom Tá bom Vamos que a gente já tá Quase acabando 3 mil tampinhas Nossa senhora Suave Vamos ver aqui 87 87 Tá, galera? 87 87 Checkpot Mano Ae Vem AK Vem AK Mano Show de bola AK é bom Tá, galera? Continuando Então, tá? Show de bola Show de bola 88 88 Tá, galera? Vamos ver 88 88 Da hora, galera Da hora Vamos Tamo cheio de prêmios Já, hein? Tamo cheio de prêmios Depois eu vou abrir ali A caixa pra ver o quanto de prêmios veio De boa 89 E 9 Agora, tá? Mais uma arma Tá, galera? Nossa, não sei Nem onde eu vou guardar essas armas tudo Tá, galera? Continuando Tranquilo 90 90, galera 90 jackpots já, hein? 90 jackpots Dei o C4, tá? Tranquilo Então, vamos continuar aí Pra ver até onde a gente chega, hein? Eita, agora é o 91, tá, galera? Tamo quase finalizando, hein? Será que não vai vir mais nenhuma peça da TV? Pelo menos já veio uma, né, galera? Então, vamos lá Vamos que vamos Tranquilo Agora é 92 92 Aí, veio a caixa Estouro Estourou Show de bola, tá, galera? Então, vamos continuar aí Eita, galera? Então Vamos ver o que vem nele Vai ser 4, tá? Show de bola E vamos que vamos, tá, galera? E agora vai ser o 94 A gente vai chegar no 100, hein? Vai chegar no 100 100 jackpots E Uma transmissão só, tá, galera? Eita, cacetada 95 jackpots 95 Tá, veio 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 aí Vamos Vamos continuar então, tá? Agora é o 96 Tá, galera? Vamos marcar aqui 96 Opa 96 E mais Nossa, mano Eu tô cheio já dessas peças eletrônicas, tá? E tá quase, galera Tá quase, mano Gastamos muitas tampinhas aí, hein, mano? Cê é louco, velho Mais um Mais um, mais um Agora é o 97 Tá, vamos ver o que vem nele A cá, a cá, a cá Peça Ih, veio a mochila, hein, galera Tudo bem Então Vamos continuar Gastando essas fichas aí Essas moedas Essas tampinhas Tranquilo, agora 98 A gente vai chegar sem, sim Vai passar, hein, galera Meu Deus do céu Mas o celular chega tá quente, mano Acho que esse é o vídeo maior que já teve, tá? Vamos lá Quase acabando, hein É, tá cacetada 99 99, tá, galera Jackpots Uma transmissão, tá? E vamos que vamos aí Que tá quase, tá, galera E, finalmente Chegamos aí No 100 Jackpot Número 100 Tá, galera Então vamos ver o que vem aí, tá? É, poderia ter vindo uma peça da TV Pra comemorar, né? Mas tudo bem, né? Vamos continuar aí Essas fichas Tá, galera? Tranquilo Agora é o 101 Já já a gente vai finalizar, tá? Deixa eu ver o que vem aqui nele Mais peças aí Já já a gente finaliza Tranquilidade Agora é o 102 Tá, vamos ver aí Vamos ver aí Aê, cara Um macaco Show de bola Show de bola Tá quase, galera Vamos ver até onde nós chega Com essas tampinhas aí Agora mais um 103 E 3 103 Vamos ver o que vem nele Vem mais um AK Isso Mais um AK Estouro Éta, cacetada 104, tá, galera? 104 Beleza Beleza Minigun Chute de bola, tá? 105 Beleza Vamos ver o que vem aqui nela Mais uma mochila tática Nossa, mano Você é louco, velho Vamos aí Vamos aí E por último, tá, galera? Eu vou pegar o último jackpot aqui Vamos ver o que a gente consegue nele, tá? Vamos ver aqui Ó, veio mais um AK-47 Então foi isso, tá, galera? Deixa eu confirmar aqui Eu vou colocar stop Deixar essas moedas aí, tá, galera? A gente gastou aí Mano, 20 mil tampinhas Tá, galera? Vamos ver os prêmios que vieram aqui, tá? Ó, esses foram todos os prêmios Maluco, velho Será que a gente perdeu algum, mano? Tá, cacetado Acho que a gente perdeu alguns prêmios Ah, não Nossa Tá pega, velho Vamos Vamos colocar aqui, tá? No Eu vou colocar os itens aqui na moto, tá, galera? E vou finalizar o vídeo Meu celular chega a tá quente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Comentem aí É, e eu espero vocês no próximo vídeo Mano, foram 20 mil tampinhas, galera Falou! Tchau! 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 Tchau!